Música 15 municípios gaúchos assinaram contratos com o Badesu nesta quarta-feira no Palácio Piratini através do programa Badesu Cidades, totalizando um investimento de mais de 14 milhões de reais. Os recursos são destinados a infraestrutura urbana, aquisição de máquinas e equipamentos, construção e reforma de centro administrativo e ampliação de escolas e creches. O ato hoje é uma continuidade, é um programa que vem sendo sucesso há muitos anos, onde nós estamos contemplando mais 15 municípios com investimentos na área de equipamentos, infraestrutura, de melhoria de escolas, creches, enfim, toda a demanda dos municípios, que quem define aonde vai aplicar, vão ser aplicados os recursos, são os próprios municípios, então eles direcionam, de acordo com as suas prioridades, os investimentos que eles querem financiar. Legenda Adriana Zanotto